Em você, cuidado como falam. Eu sou a Andréia e mais uma vez aqui no Toque de Fé pela UNEC TV, falando em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Como vai você? Espero sinceramente que esteja bem, mas se hoje não está bem, amanhã pode ficar. E não se sinta mal por não estar bem, ok? Hoje vamos abordar um tema que é considerado pelo senso comum somente como mais uma característica das pessoas, sendo aceito como normal e até mesmo cultural falar mal da vida dos outros, como diz o bom mineirês. E isto é muitas vezes visto como aquelas pessoas que se encontram somente para falar dos outros. Bom, isso tem um nome que se chama maledicência. Na obra O Espiritismo, em sua mais simples expressão, Kardec aborda este mau hábito. Sim, o falar e o como falar são hábitos. Então encontramos no item 37 que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para as almas ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que tem como antídoto a caridade e a humildade. Sim, a humildade de se reconhecer em erro já é um primeiro passo para mudar este hábito. Ao pesquisar sobre essa temática, nós encontramos um texto com o título de Não Fales Mal de Ninguém, que diz o seguinte Qual a razão última dessa mania de maledicência? É um complexo de inferioridade unido a um desejo de superioridade sobre o outro. Diminuir o valor dos outros dá-nos a grata ilusão de aumentar o nosso valor próprio. A imensa maioria dos homens não está em condições de medir o seu valor por si mesmo. Necessita medir o seu próprio valor pelo desvalor dos outros. Apontando assim para uma dificuldade com a sua própria história. Então não devemos perder de vista que, como diz um antigo ditado, tem três coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então não há como desdizer o que quer que tenha sido dito, bem como o bem ou o mal é feito desse dito. Para nós refletirmos melhor, vamos tomar a liberdade de usar uma velha história que conta que certa vez o homem afirmou que seu vizinho era ladrão e o vizinho acabou sendo preso por causa disso. Algum tempo depois, descobriram que o homem era inocente e, sendo assim, foi solto. Após muito sofrimento e humilhação, ele processou o seu vizinho que o havia acusado injustamente. No tribunal, o homem disse ao juiz, O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse, Não posso fazer isso, merentíssimo. O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar e já não sei onde estão. Ao que o juiz respondeu, Da mesma maneira, um simples comentário que pode comprometer a moral de um homem espalha-se a ponto de não podermos mais consertar o mal causado. Se não se pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada. O que podemos deixar em nossa vida sobre essa história? Sejamos senhores de nossa língua para não sermos escravos de nossas palavras. A palavra, se usada com sabedoria, é instrumento de construção e de transformação social. A palavra, se usada com maldade, é instrumento de destruição e de separação social. A palavra, se usada com impiedade, é instrumento de exploração do homem pelo homem. A palavra, se usada com amor, é instrumento de reconciliação e de fraternização humana. Pensemos nisso e vamos agir agora. O autoconhecimento, a nossa transformação gradativa através de esforço e sabedoria são os primeiros passos. A partir daí, é questão de hábito. E se você percebe que não está conseguindo lidar com muitos desafios sozinho ou sozinha, peça ajuda. E aqui vale lembrar que a nossa casa tem atendimento fraterno, todas as quintas-feiras à tarde. Procure-nos, estamos na rua Sinfrônio Miranda, número 74, bairro Esplanada, em Caratinga. E será uma satisfação se pudermos nos encontrar. Deus abençoe a você que nos assistiu até aqui e a humanidade que tanto necessita da misericórdia de Jesus junto a nós. Um abraço fraterno e até o próximo programa Tope de Fé.